Pessoal, ó, bora tomar uma, bora. Bora. Ô, Carla, tudo bem com você? Eu tô bebendo, né, Dennis? Eu não tô bebendo. Você não tá bebendo mais? Não, eu fiz uma promessa. Promessa por quê? Ai, Dennis. Não, me... Você conta que fez uma promessa e não vai falar por quê? Fiz uma promessa. Qual era a promessa? Seis meses o quê? Sem álcool. Mas por conta de quê? Por conta de quê? É. Foi de uma coisa que me aconteceu. Hã? Uma coisa muito boa. Hã? E eu quis fazer esse propósito, uma forma de agradecimento. Ah, então você não pediu pra acontecer uma coisa. A coisa aconteceu e você parou de beber em agradecimento. É. Foi o contrário. Foi isso aí acontecer e eu fiz uma promessa. Eu falei, se der certo, eu vou ficar seis meses sem álcool. E deu certo. E faz quanto tempo que você tá sem beber? Desde fevereiro. Fevereiro? Ah, faz dois, três meses só. É, depende do quanto você começou, faz três meses. Tá na metade. Pra mim é uma eternidade. Mas você tá aguentando? Você não toma nada? Nenhum licorzinho, nada? Nada. Nada. Eu sou universal. Você virou crente? Não, crente também não. Ah, não sei se eu sou universal. De repente você foi pra igreja, ué. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.